Música Acordar cedo, sentir energia saudável do vento Muito bom dia pra você! Muito bom dia pra você, Manauara! Muito bom dia pra você, Amazonense! Está começando 6 horas, notícias aqui na tela da TV em Tempo Que maravilha! Que maravilha! Você está acompanhando imagens aí da zona leste de Manaus Na verdade, ali a bola do coroado E aí a gente já percebe um clima aí mais ameno De 25 graus aqui na capital amazonense E um céu nublado, né? Previsão de chuva durante esta quinta-feira, dia 12 de dezembro Vem pra mim agora, Gisele! Talvez pra mim, porque eu quero dedicar a você esta quinta-feira maravilhosa Uma ótima quinta-feira, que Deus abençoe esse dia maravilhoso E como a música diz, acordar cedo, sentir essa brisa Essa energia do ar é maravilhoso Que você possa começar essa segunda-feira com o pé direito Com muita energia positiva Que você possa conquistar os seus objetivos, né? Porque só depende de você Você está em casa agora acompanhando o 6 horas notícias Agora que são 6 horas e 1 minuto Muito obrigado pelo carinho e pela audiência Você pode participar do programa Pode interagir comigo aqui Através das nossas redes sociais No nosso Facebook Você vai digitar lá TV em tempo online Aí nosso programa está sendo exibido ao vivo Você pode compartilhar com quem você quiser As principais notícias do dia Tudo que aconteceu nas últimas 24 horas Nós vamos mostrar hoje Nesta quinta-feira aqui no 6 horas notícias E também, se você quiser participar Mostrar como é que está a situação na sua rua No seu bairro Alguma coisa que está incomodando a sua comunidade Você pode enviar para o nosso WhatsApp Número esse que está na tela aí, ó 993276649 Agora 6 horas e 2 minutos Vamos começar com informações de trânsito Com a nossa querida Samara Maciel Deixa eu chamar ela aqui na tela do 6 horas Cadê? Não? Ah, então ela vai se arrumar lá Para trazer informações Como a gente está com imagem Da Zona Leste Eu quero ver como é que está O trânsito De quem sai da Zona Leste Em direção ao centro da cidade Já já a gente vai falar com a Samara, né? Temos imagem do trânsito lá ou não? Ei, minha diretor Temos imagem já? Porque o trânsito é uma... Né? Está se posicionando? Então pronto Vamos já trazer a Samara Para trazer informações do trânsito Para você Que está saindo aí da Zona Leste Principalmente Em direção ao centro da cidade Pelo que eu vi ali Dá para a gente trazer informação Da Alameda Cosme Ferreira E a Alameda Cosme Ferreira De manhã cedo Meu amigo Para quem vem da Zona Leste É... Como eu digo É bronca Já está? Ok? Então vamos chamar a Samara aqui Para trazer informações do trânsito Samara Marcial Muito bom dia Para você Já percebi que o tempo Está nublado Mas o trânsito, minha amiga Como é que está o trânsito Aí na bola do coroado? Bom dia Bom dia Márcio Bom dia para você Que está acompanhando Seis horas Notícias Olha, quinta-feira E o trânsito aqui Nessa área da bola do coroado Já está começando A ficar bem agitado Viu Márcio? Essa região aqui É de quem vem Pela Vila das Torres Também da Zona Leste De Manaus Zona Norte E Zona Leste Para ter acesso aqui Ao Aleixo Japiim E outras regiões Viu? Muita gente saindo para o trabalho Agora nessa quinta-feira Indo para a faculdade Para a escola Levando os filhos também Está começando a agitar Aqui na bola do coroado Nós sabemos que Essa região aqui Daqui a pouco Começa a ficar congestionada Então Se você de casa Sabe algum outro trajeto Que dá para fugir Aqui do trânsito Dá tempo de fugir Viu? Como você disse Márcio O tempo está nublado 26 graus Então Tem que botar na bolsa Ou então no carro Um guarda-chuva Uma capa Para se prevenir De uma possível chuva Que pode chegar Obrigado Samara Pelas informações Já já a gente volta com você Falando de mais informações Sobre o trânsito Deu a dica Sai com guarda-chuva Com uma capinha de chuva Porque a previsão É de chuva Viu? E a dica que eu tenho aí Para quem vem da Zona Leste Pode ir pela colônia japonesa Aí você já sai lá Na Avenida das Torres Né? Quem sabe já consegue Desviar desse trânsito intenso aí Da Alameda Costa Ferreira Nas primeiras horas do dia Agora 6 horas e 5 minutos Vamos falar Das últimas informações Da área policial Mais uma morte Foi registrada Na noite de ontem Na Zona Oeste Segundo a polícia Um ex-detento Foi executado a tiros Em um hip-rap Da compensa A suspeita A suspeita A suspeita É que dois homens Estavam em uma moto É o mesmo modo Dos operandi Né? Dois suspeitos Numa moto Que ainda não foi identificada Foram os autores Desse crime Nosso querido repórter Valdir Adriano Tem os detalhes Aqui na tela Dos 6 horas O rastro de sangue Mostra os últimos passos Que Ramon Bruno Madureira De 20 anos Deu em vida Ele foi perseguido E morto a tiros Neste Beco da Compensa 1 Região Oeste De Manaus Os criminosos Chegaram pela Rua das Indústrias Se aproximaram da vítima E começaram a disparar A vítima Tentou correr aqui Pelo hip-rap Inclusive ainda é possível Ver o rastro de sangue Aqui pelo beco Desesperado Ele ainda tentou invadir Uma das casas Mas foi lá Onde ele foi baleado Populares ainda o socorreram E levaram até a SPA Joventina Dias Mas ele não sobreviveu Aos ferimentos No hospital Familiares estavam Desolados com a notícia Cinco tiros Acertaram a vítima Que morreu Ao dar entrada Nessa unidade hospitalar Do mesmo bairro Ramon Bruno Já tinha antecedente Por tráfico de drogas Para a polícia O crime foi motivado Por um acerto de contas O caso vai ser investigado Pela delegacia de homicídios Olha, a área da compensa Já é conhecida Da polícia Da Secretaria de Segurança Pública O pessoal já sabe ali Que o tráfico de drogas É muito intenso A criminalidade usa O bairro Como central Do crime organizado É uma das centrais Tem a zona sul Tem a zona oeste E nesse caso aqui Os indícios A linha de investigação Da polícia É para um possível Acerto de contas Acerto de contas Por conta do tráfico de drogas E quem sofre São as famílias de bem Quem sofre É o cidadão A dona de casa Que tem que conviver Com essa insegurança E essa violência Todos os dias Infelizmente Olha, o corpo De uma adolescente Sepultada no município De Codajais Na última sexta-feira Foi zoomado Nesta terça-feira Para análise Da causa morte Sabeu Por qual motivo Essa criança Morreu O material foi coletado Trazido para Manaus E O nome da jovem É Fabrícia Garcia Né De 16 anos Ela foi a quinta vítima De uma doença Misteriosa Que tem se manifestado Na mesma família Desde setembro Deste ano Ainda não se sabe A causa da morte Né E desde o início Da semana Uma equipe de peritos Da polícia civil Desembarcou lá no município Para iniciar os trabalhos De exumação Do corpo da jovem É muito estranho É muito estranho O que vem acontecendo Lá no município Porque pessoas Da mesma família Estão morrendo Uma a uma E é preciso Apontar essa causa Da morte Para saber O que de fato Gerou Essa tragédia Em família A gente vai continuar Acompanhando Esse caso Lá no município E a qualquer momento Durante a programação Nos jornais Aqui nos telejornais Da TV em Tempo E SBT Amazonas Você vai Ficando cada vez Mais bem informado Vem aqui Rui Me traz imagem aqui Me traz imagem Porque a Rocam Prendeu ontem Um homem Com esse material Esse material Foi Foi apreendido Pela polícia Inclusive Nós demos isso aí Minha diretora Ontem Nós mostramos aqui Nós falamos Desse caso E Nosso repórter Foi lá Na apresentação Né Foi o Francisco De Assis Gomes Que foi preso De 21 anos Né E nossa equipe Foi lá Acompanhou Ele é conhecido Como Xarope Ele foi preso Durante uma ação Na Rua 5 No bairro União Da Vitória Na Zona Oeste A prisão Aconteceu por volta De 23 horas Desta terça-feira Né Dessa terça-feira A gente tem reportagem Disso aí Dessa ocorrência Não Pois é Então vamos mudar De assunto Vamos falar Dessa situação Que passa O município De Presidente Figueiredo Vamos falar Dessa indefinição Indefinição Política Essa indefinição Política Que a gente tem mostrado Ao longo da semana Está afetando Vários setores Entre eles A saúde O Jackson Salva a Terra Nosso Correspondente Vai trazer os detalhes Aqui na tela Dos 6 horas Essas fotos Tiradas pelos pacientes Mostram a situação Dentro do Hospital Geral de Presidente Figueiredo Do lado de fora Temos um cemitério De ambulâncias Quebradas Por telefone Algumas pessoas Contam que nem A máquina do raio-x Está funcionando Que não tem Nada aqui no hospital Meu irmão Esse acidente De moto Agora caiu Fui lá Para bater o raio-x Não tem como Bater o raio-x Cadê a secretária De saúde Desse município Que nem o raio-x Não presta O rapaz Acaba de cair de moto Aqui Foi bater o raio-x Aí não tem Neste vídeo Que circula Nas redes sociais Uma servidora Relata as condições De trabalho Na unidade De saúde Água escorre Aqui Estava escorrendo Aqui Do ar condicionado Vindo pelo chão Vim aqui Para a cadeira Do dentista Aqui ó Tem um pano aqui Aí só pago Água aqui ó Água embaixo Da cadeira Ó Água Nós já pegamos Um choque Água Não sei se dá Para vocês verem Água Tá Um pano aqui Para ver aqui Melhor Aqui As caixas Estão molhadas Ó As caixas Estão molhadas Isso significa O que? Essa cadeira Ela se movimenta Através de Energia E o que pode acontecer? Nós pegarmos Outro choque Já se pegou Um choque Aqui dentro Outro problema É o combustível Para as ambulâncias Está sendo voltado Lá um projeto Lei Que permite Ou não O combustível Para o município De Presidente Figueiredo Combustível esse Para transportar Os alunos Para as escolas Para transportar Doentes Na ambulância Para fazer a máquina Funcionar Mas tudo Tem que passar Pela Câmara Municipal Na semana passada O prefeito Interino Jonas Castro Alçado ao cargo Após a cassação Do prefeito Romero Medonça E do vice Dele Mário Abraão Decretou Estado de emergência No município Devolvido ao cargo Por liminar Concedida pelo Desembargador Jorge Lins Romero Medonça Suspende o ato De emergência Aí o prefeito Atual Suspendeu O ato De emergência Aliás O atual Porque assim É um Sai E entra Realmente É o samba Do crioulo doido Minha diretora Que ninguém consegue Entender nada Em Presidente Figueiredo Olha só a situação Pode encher a tela aí Pode encher Porque eu não gosto Nem de aparecer Eu quero mostrar O que o povo De Figueiredo Está passando Pode deixar essas imagens Porque é um absurdo Isso É um absurdo Olha só a situação De um posto de saúde Meu Deus do céu Onde é que nós vamos parar Onde é que nós vamos parar Ambulâncias sucateadas Né Dinheiro Dinheiro tem Dinheiro tem Porque a população Paga seus impostos Né Agora É preciso Que o município De Presidente Figueiredo Quando eu falo município É o executivo É a prefeitura Ela venha a público E traga A transparência Do que Eles estão recebendo E do que eles estão gastando Isso Que é importante Para o povo Porque O que o povo está vendo As contas estão sendo pagas Por conta do Contribuinte Né Os impostos Só que olha aí O cara vai num atendimento De saúde Não tem estrutura O cara vai encontrar o que? Barata Equipamento sucateado Né Você viu lá a situação Da funcionária Com risco de tomar um choque Né E a população também Então assim Eu sinceramente Não quero acreditar Minha diretora Que o prefeito Vá Inloco Porque todo dia A gente mostra aqui O que o povo está pedindo Eu recebo várias mensagens Aqui de presidente Figueiredo Só fala Márcio A situação está triste Está caótica Nós mostramos já Ruas esburacadas Falta de infraestrutura Falta Saúde pública No município Não tem Não tem O atendimento é péssimo Aí Vou falar uma coisa para você O cara acha que Porque está no interior O pessoal da capital Não vai saber Aí é que você se engana Sabe por quê? Porque nós aqui Da TV Tempo Nós temos Um contato direto com o povo Com a população E aqui Quem tem vez e voz É a população E vamos continuar mostrando Mostrando a realidade E ouvindo a outra parte Porque jornalismo sério é assim Você ouve a denúncia E pede uma providência Das autoridades Mas essa providência Tem que ser cumprida E eu sou uma pessoa Que eu gosto de ser prático Por exemplo Essa situação que a gente está vendo Aqui do posto de saúde Eu chego e falo assim Ô seu prefeito Quando é que vão resolver isso aqui? Ah, mas Não Quando vão resolver Data Mês E ano Que é para a gente falar para a população E dar uma esperança para esse povo Ontem nós mostramos que ele falou assim Que o que prevalece é a vontade do povo A vontade do povo é ter uma saúde de qualidade Perfeito É isso que o povo quer Ó Vamos mudar de assunto A gente vai continuar acompanhando Essa situação Lá de presidente Figueiredo Vamos falar de trânsito Cadê a Samara? Tá aqui? Samara tem informações de trânsito Aqui no 6 horas notícias Olá Samara Oi Márcio Então Ainda há pouco vocês viram aí Um pouco da entrada da rotatória De quem vem da zona leste Zona norte Né? Tava bem agitada Esse outro lado aqui De quem vem do Japim E alguns bairros da zona sul Tá bem tranquilo Tá bem leve Até então Zero congestionamento Zero trânsito aqui Então zero estresse Para os motoristas Que vêm aqui dessa região Da zona sul Que vão fazer a rotatória Para pegar ali o Aleixo Ou então a região central da cidade Olha Você que tem casa Tá de saída Se vê alguma coisa No meio do caminho Ah Samara Tem um ônibus com pano mecânica Aconteceu um acidente Tira uma foto Manda para o nosso WhatsApp Que nós vamos estar atualizando também Com mais informações aqui Para quem ainda não saiu de casa Viu? Maravilha Imagens do trânsito lá Da bola do coroado Isso aí é a alça de acesso Pessoal que vem lá do Japim Da zona sul Em direção A zona leste Em direção A zona A zona oeste Então tá tranquilo aí O trânsito Tá vendo aí O articulado passando Mas quem vem da zona sul Lá do Japim Do distrito Ali Na avenida Rodrigo Otávio O trânsito tá tranquilo Nesse momento Agora que são 6 horas 17 minutos Vá se preparando aí Lembre-se do seu compromisso Lembre-se do seu compromisso Deixa eu ir aqui no Rui Porque agora eu vou falar De um auxiliar De necropsia Presta atenção nessa situação Meu Deus do céu Presta atenção nessa situação Um auxiliar de necropsia De 52 anos Ele foi flagrado Mantendo relações sexuais Com cadáver Você acredita nisso? Já já Logo depois do intervalo Eu vou trazer os detalhes pra você Não saia daí Porque o 6 horas notícias Volta já Continue participando Aqui das nossas redes sociais E também do nosso WhatsApp 993276649 6 horas notícias Volta já E aí E aí E aí